A palavra de Deus nos diz no livro do profeta Zacarias, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, o seguinte Visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi. Diz o Senhor dos Exércitos, espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava, porque da terra desejável fizeram uma desolação. Esses versículos foram escritos pelo profeta Zacarias num contexto em que Zacarias, um profeta mais jovem, era contemporâneo de outro profeta, Ageu, que era um profeta de mais idade, e também contemporâneo de Zorobabel, que era uma espécie de um governador, de uma autoridade civil para a terra de Jerusalém. O Império Babilônico tinha caído. Agora quem reinava era os chamados Medos e Persas. Neemias, de quem era o rei e o imperador, um homem chamado Dário, como encontramos no verso 1 deste capítulo. Neemias, o antecessor, já tinha reconstruído os muros de Jerusalém. O povo judeu estava espalhado pelo mundo todo, como encontramos aqui no verso 14. Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram. Apenas um grupo pequeno estava ali residindo na Judéia, especialmente na cidade de Jerusalém. O templo ainda não tinha sido reconstruído e o povo achava-se abatido e desanimado. Então Deus levanta os profetas Zacarias e Ageu para animar o povo a empreender a grande tarefa e Deus está nesses dois, nesse capítulo 7 e no capítulo 8, profetizando a paz que vem da sua parte. O povo estava vivendo períodos de transtornos. Judá não tinha dado ouvidos à voz de Deus. Tinha sido espalhado por todas as nações. Não conheceu a Deus. Sua terra estava assolada e desolada. Então diz nesse verso 13, eu não os ouvi. O julgamento de Deus, o exílio babilônico, foi na proporção da sua desobediência. Os profetas tinham enfatizado repetidamente que atos formais, religiosos de adoração, eles são anulados pela desobediência à palavra de Deus. Nós encontramos o exemplo de Samuel, dizendo para Saúl, em 1 Samuel capítulo 15, verso 22, um texto muito conhecido, que diz, E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Dessa maneira, precisamos aprender. Não adianta, muitas das vezes, estarmos prestando cultos a Deus, se nós somos desobedientes à sua palavra. Essas coisas, diz o apóstolo Paulo, se referindo ao Antigo Testamento, foram escritas como exemplos para todos nós que vivemos no período da graça, sim, mas não no período em que costumeiramente desobedecemos a voz de Deus, a palavra de Deus. Então, aqui é bem claro, quando Deus diz através do profeta Zacaria, Eu não os ouvir, diz o Senhor dos Exércitos. Um outro texto que encontramos no Antigo Testamento está em Isaías, capítulo 1, verso 13, diz assim, Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim, Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Dessa maneira, precisamos ter este cuidado, porque neste verso seguinte de Zacarias, o verso 14, Da terra desejável, o que aconteceu com Jerusalém? Fizeram uma desolação. A desobediência dos seus antepassados atraiu o julgamento divino. E Zacarias estava querendo que o povo compreendesse que a desobediência contínua é retribuída com o julgamento. Então, também nós precisamos ficarmos alertas com relação à vida que prestamos a Deus, de como é o nosso culto, para não atrair o julgamento de Deus para as nossas vidas. Mas nesse capítulo 7 de Zacarias e no capítulo 8, nós encontramos palavras que nos mostram o caminho para a paz, o caminho para a reconciliação, o caminho para uma comunhão ideal com Deus. Nós encontramos no capítulo 7, verso 9, que o juízo é da parte de Deus. Diz a palavra, assim falará o Senhor dos exércitos. Então, são atitudes práticas que Deus coloca diante de nós para que esse juízo seja juízo que agrade o seu coração. Devemos também encontrar a palavra piedade, a palavra misericórdia. E no verso 10, nós encontramos outras recomendações. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Então, devemos observar esses preceitos, atender a voz de Deus, como está no verso 11 do capítulo 7 de Zacarias. Eles, porém, não quiseram atender, e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos procederam. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Dessa maneira, são recomendações que nos vão falando da verdadeira paz que vem de Deus. No capítulo 8 de Zacarias, no verso 16, diz, Eis que as coisas que deveis fazer, falai a verdade cada um com o seu próximo, executar juízo nas vossas portas segundo a verdade em favor da paz, executar juízo de verdade e paz. Também ele disse, desviar do mal e não jurar falso. Diz no verso 17 do capítulo 8, Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todos, todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor dos exércitos. e daí Zacarias vai nos mostrando o caminho da verdadeira paz que vem de Deus. Uma paz que dá longevidade, uma paz que dá segurança, uma paz que dá compreensão, uma paz que está na fonte, e esta fonte encontramos no verso 3 do capítulo 8. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, Jerusalém chamar-se-á, a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Então esta é a fonte, a fonte que vem de Deus, a garantia da paz, como encontramos no verso 10, porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Dessa maneira, Deus garantia a paz, e dessa paz viriam os chamados benefícios, as recompensas, eles viveriam na sua pátria. No verso 7, o Senhor diz, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Teriam o Senhor como seu Deus, eu os trarei e habitarão em Jerusalém, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Seriam prontos em fazer a vontade de Deus. no verso 9 diz, assim diz o Senhor dos exércitos, sejam fortes as mãos de todos vós que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. então, nos diz, devemos fazer a vontade de Deus, devemos também praticar a justiça, como diz aqui no verso 10, porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para o que entrava, nem para o que saía por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Então, deveria praticar a justiça, habitariam em segurança, eles seriam prósperos, seriam uma bênção e receberiam o bem de Deus por praticar essa justiça. e encontramos essas palavras nesse profeta Zacarias, como por exemplo, no verso 14 do capítulo 8, diz assim, porque assim diz o Senhor dos exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias não temais. Então, recebemos o bem de Deus que vem da parte de Deus, recebemos a bênção de Deus, recebemos a segurança, recebemos a prosperidade, quando queremos fazer e obedecer a Deus, Deus nos recompensa. Que você possa estar praticando um culto racional, um culto verdadeiro, e também o seu coração esteja obediente à palavra do Senhor, e com certeza o Senhor vai te ouvir, como encontramos no verso 13 do capítulo 7, visto que eu clamei e eles não me ouviram, eles também clamaram e eu não os ouvi, diz o Senhor dos exércitos. Que tenhamos como exemplo esse período na vida do povo de Israel e que possamos fazer diferentes para que realmente o Senhor possa nos ouvir e sarar a terra do nosso coração. Vamos orar, Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, desejamos não a paz que vem deste mundo, uma paz falsa, mas suplicamos que estejamos caminhando para uma paz verdadeira que excede a todo entendimento, uma paz que vem do Senhor. Ó Deus, abra o entendimento do seu povo para obedecer a tua vontade, a tua palavra e assim correspondermos com a fidelidade para com o Senhor. Ajuda, ajuda-nos, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.